Leve Nasce-me se suave coisa Suave coisa nenhuma Suave coisa nenhuma Sombra, silêncio, espuma Nuvem azul que arrefece Simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Quem amadurece Leve Como leve pluma Muito leve, leve posa Muito leve, leve posa Tchururururup Tchut, tchurururup 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 Chup, chup, churiririp, churiririp Chup, chup, churiririp, chup